É isso aí galera que acompanha o trabalho, Emerson Brasa novamente na área e dando sequência naqueles vídeos lá, beleza? Vou tá divulgando aqui ó, quem comprou o instrumento musical, ó, cavaquinho, Emerson Brasa, caixa de nove, ó, equalizador, vou tá abrindo aqui ó Tá abrindo aqui agora pra você tá acompanhando aqui Cavaquinho bonitão, esse cavaquinho aqui ó, caixa de nove, Emerson Brasa Compre o seu, hein, ó, beleza? Vai pro grande Gleison, Gleison parceiro mora aqui no Guarani aqui ó Captação ativa com afinador, vê se já tá aqui a bateria, a bateria não tá aqui Já vem o afinador aqui ó, afinador, captação ativa, cavaquinho, caixa de nove, Emerson Brasa Esse aqui foi o grande Gleison que comprou galera, beleza? Gleison mora aqui no Guarani, grande parceirão de samba miliana aí Um abraço pra ele aí, toda rapaziada que mora no Guarani Que morou no Guarani também, Ademir Fogaça, Tijolinho, grande Moisés, meu parceiro de samba miliano Grande Tatá, todo mundo aí, Keco, Valdir Todo mundo aí, Bernadão do Tantan Lembrar de todo mundo aí, rapaziada, Luciano, grande Luciano Mais um cavaquinho aqui ó Esse aqui é outro, hein, outro cavaquinho, Emerson Brasa aqui ó Caixa de nove também ó, pancada aqui também E é o seguinte, tinha mais de cinquenta cavaquinho desse meio aqui, Caixa de nove, foi vendido tudo Tô ficando sem comer, só tem seis, hein Pro Natal aí, pro Ano Novo, só tem seis cavaquinho desse aqui, hein Já encomendo o seu por cinquenta reais aí E já faz o depósito na minha conta, que é Banco Itaú, Agência 0077, Conta Corrente 19, 235, Dito Novo Já deposita agora ó, dá uma pausinha aí no vídeo Deposita agora, Banco Itaú, Agência 0077, Conta Corrente 19, 235, Dito Novo E encomendo o cavaquinho desse aqui ó Caixa de nove, porque senão você vai ficar sem o Natal aí ó Tô falando que acabou mesmo, tá acabando, só tem seis peças Esse aqui é mais um vendido do modelo, número um aqui ó Dupla captação aqui, você usa com a bateria aqui ó Descarregou a bateria, ele funciona normalmente aqui sem a bateria Você não fica na mão aí Beleza galera? E quem comprou esse cavaquinho que tá passando o carro de som ainda na rua Vamos ver quem comprou esse cavaquinho aqui ó Foi o Grande Marlon Lá de Rio Verde, Goiás Grande Marlon Seu cavaquinho inteirão aí vou tá mandando pra você Marlon Comprou comigo aí pela minha loja virtual Ou comprou através do Mercado Livre Também tem alguns produtos lá no Mercado Livre Você pode tá comprando lá o seu instrumento musical Queria agradecer a todos vocês por acompanhar o meu trabalho Mais uma informação importante aí pra você Você que acompanha os meus vídeos Você que tem a conta no Gmail aí Você tem o YouTube Se você tem o Gmail, a conta Gmail Você também tem o YouTube Então você pode tá gravando os vídeos lá Tá mandando os vídeos pra mim Você tocando que a gente vai tá auxiliando você aí Beleza? E você também pode concorrer a um cavaquinho de Natal aí É só você gravar um vídeo com um amigo seu do lado aí Pode ser um papagaio, um cachorro também O que tiver do lado aí você pode gravar aí Uma pessoa, sua prima, sua avó, sua tia, qualquer um aí Você grava um vídeo dizendo o nome da minha loja virtual Cidade que você é Dizendo que quer ganhar o cavaquinho de Natal Emerson Braza Music Beleza? Esse aqui é mais um banjo bonitão Esse aqui é bonito aí Vale a pena conferir galera Se liga aí Mais um instrumento vendido Tudo zero bala aqui Banjo de acrílico Bonitão Zero bala Bonitão, bonitão, bonitão Esse banjo aqui também pode ser seu Encomende pela minha loja virtual Emerson Braza Music .com.br Qualidade do material Zero bala, zero bala, zero bala, zero bala Já vendi uns três desse aqui Só esse mês Foi uns três vendidos desse aqui Pela minha loja virtual Devagarzinho a gente vai trabalhando certo O pessoal vai acompanhando os trabalhos aí Vai vendo que a gente manda o produto com qualidade aí Beleza? E esse banjo aqui Todos os instrumentos que eu mando via correio Você tem que tomar o cuidado De estar recebendo o instrumento na sua casa E verificar junto ao correio aí Se eles tem alguma avaria, alguma coisa Então tenta dar uma segurada no cara do correio A quem for entregar Tenta abrir na hora lá A caixa do instrumento Porque se chegar quebrado lá O correio não vai querer Porque você vai assinar o papel Ele não vai querer saber nada Porque você assinou o papel Você perdeu a garantia do produto Se tiver quebrado você devolve Pode ser que você já Chegue a quebrar um braço Mas eu estou mandando bem mulher agora aí Para não acontecer mais isso aí E quem comprou aquele banjo de acrílico Até esqueci de falar Quer dizer O José Milton Aqui de São Paulo mesmo São Paulo, São Paulo José Milton Banjo de acrílico Mais um instrumento vendido Pela minha loja virtual É o BM01 BM01 branco também Isso aqui é bonitão Galera Acompanha Você pode comprar todos os instrumentos aí Fazer o seu pedido Com R$50 apenas Você compra hoje mesmo Com R$50 Certo? Faz a sua encomenda R$50 Até quando você receber o restante O décimo terceiro aí Você paga o restante E retira o seu instrumento aí Banjo bonitão Esse banjo aqui Se liga Acabamento Zero bala Acabamento brilho Branco BF02 BF02 não Esse aqui é o banjo BM01 BM01 Captação ativa Com afinador Bonitão Pra você Na minha loja virtual Quem comprou esse instrumento aqui Deixa eu ver aqui Foi o grande Vitório 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 junto com o Lucas Henrique Vitório já comprou Chegou a mensagem Tá chegando a mensagem O Vitório que comprou O instrumento aqui Ele já tinha comprado o instrumento E Deu a dica pro grande Luiz Henrique Também comprar pela minha loja virtual Beleza É o banjo BM01 E sabe de onde que ele é? Lá de Esmeralda Minas Gerais Esmeralda Minas Gerais Brasil todo Emerson Brasa Music .com .br Tá no Brasil todo E até fora do Brasil Rapaziada da Argentina Turquia O grande Marcio Que mora na Acho que é Turquia Se não me lembro muito bem Que a gente fez aula particular Comigo pelo Skype Acho que é Turquia mesmo Turquia Já mandamos pra Portugal Já mandamos Cavaquinho pro Japão Espanha Beleza? E quem acompanha o trabalho Quem tá acompanhando o trabalho Sabe que não é conversa fiada não Não é conversa de vendedor não Que a gente entrega mesmo Entrega mesmo Pode comprar sem medo Pela loja virtual Emerson Brasa Music .com.br Gente facilita pra você aí Se for à vista Tem um brinde legal pra você Se for à vista Beleza? Mais um instrumento Medido aqui Que aqui não para não Aqui não para não Correria total aí Beleza? Esse aqui é o Cavaquinho bonitão Cavaquinho Você aí infantil Paulistinha Modelo Paulistinha Tem outro modelo de Paulistinha Lá também Novo na minha loja virtual Um pouquinho mais maior O corpo maior Um pouquinho maior Que esse aqui E esse aqui é o Paulistinha Modelo infantil Aqui tá tirando pra você Aqui ó Na caixa Bonitão Com garantia Beleza? Ó Ó o instrumento Tem alguns vídeos gravados Já desse instrumento musical aí Só você entrar Com o frio Tá? Racha Blindada aqui Bonitona Dourada Certo? Ó E esse vem com o novo design Aqui ó Filetação Aqui ó a filetação Do menino Bonito hein Esse instrumento Já toquei nele Tem um som bonitão hein E quem comprou Esse instrumento aqui ó Vem aqui Que é o Akin O C.I. Paulistinha Jorge Foi o grande Jorge Sabe onde que é o Jorge? Bahia Salvador Também já vendi muito pra Bahia Rapaziada da Bahia aí Todo mundo aí Da Bahia aí Teve um menino da Bahia Que ganhou Minha promoção de Cavaquinha Ganhou o Cavaquinha da Bahia Esqueci o nome dele agora Facundo Grande Facundo Queria mandar um abraço também pro Brício E também pro João Bolso Também que acompanha meu trabalho Desde os primeiros sorteios Rapaziada Ela tá sempre ali acompanhando Divulgando Compartilhando meus links Meus links pelo Facebook aí E é o seguinte Se você gostou desse vídeo aí Dá um joinha lá embaixo Tem embaixo aqui Dá um positivo Dá um joinha aí Compartilha esse vídeo Pra mais gente aí Fala que você assistiu o vídeo Que eu dou desconto Fala que Indica minha loja virtual Fala que você que indicou Que você mesmo vai ganhar a promoção Beleza? Você vai ganhar um brinde aí também Valeu, valeu Emersonbrasamusic.com.br Valeu, valeu Tchau, tchau